Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem Jorge? Olá, tudo bem? A receita de hoje é um espetáculo de muito gostoso. É a minha homenagem ao dia das mães, uma sobremesa dois amores. É como o amor de mãe né Jorge? De mãe para filho, aquela coisa gostosa, aquele carinho e eu tenho certeza que você vai amar essa receita. Vamos fazer Jorge? Vamos lá. Então vamos deixar entrar em Lelê, já deixa o joinha, separa os ingredientes e bora lá. Bom, a gente começa essa sobremesa com a base da torta. Então olha, a gente vai colocar biscoitos tipo maisena, só que isso aqui no sabor de chocolate. Vou colocar aqui para a gente triturar bem. Não tem processador, pode ser feito também no liquidificador. O que mais Jorge? Pau de macarrão. Isso, coloca dentro do saquinho, vai com o pau de macarrão lá, bate, bate, bate até ficar bem uma farofinha sabe, de biscoito. Bater aqui. Formou uma farofinha aqui, tá vendo? Ele ficou bem trituradinho aqui, tá vendo? Aí a gente vai colocar aqui a manteiga, manteiga tem que estar amolecida tá? E a gente bate mais um pouquinho. Prontinho aqui a nossa farofa, vou mostrar aqui para vocês. Olha, ele fica uma farofinha úmida e a gente já vai colocar na travessa. E a gente vai apertando aqui assim ó, com as costas da colher, vai pressionando bem para ele ficar bem retinho, tá? Gente, aqui já está pronto, vou deixar reservado do lado e vamos preparar agora a próxima etapa que são os recheios. Bom, agora vamos começar com a mousse de leite ninho. Para essa mousse a gente vai precisar de gelatina em pó sem sabor. A gente vai primeiro hidratar em água. A água aqui em temperatura ambiente tá? Hidrata primeiro, depois a gente vai dissolver no micro-ondas por 15 segundos. Aqui eu já dissolvi bem a gelatina. Eu vou deixar aqui ó, tá vendo? Bem dissolvidinho aqui ó. Agora vou deixar aqui do lado, a gente vai usar daqui a pouco. Nessa outra vasilha aqui, a gente vai colocar leite condensado. Nesse momento a gente coloca o leite em pó. É nesse momento que a gente coloca e mistura. Por que a gente faz isso? Para não ficar pelotinhas tá? O leite em pó junto com o leite condensado, quando a gente mistura assim, ele dissolve muito mais fácil do que quando você coloca todos os ingredientes e mistura. Aqui eu estou fazendo tudo na mão. Se você quiser fazer no liquidificador também pode fazer, tá? Creme de leite, creme de leite de caixinha. Mistura mais um pouco. Eu estou misturando com o fuê. Veja que ele está já com bastante bolinhas de ar. Pode ser com um garfo também que dá certo, tá? Vai batendo assim para ele ficar bem aerado. E lembra da gelatina em pó sem sabor que a gente já dissolveu? Então vamos colocar agora nesse momento. Mistura. Misturou bem? Deixa aqui reservado do lado. Agora eu vou bater aqui o chantilly. Pode ser creme de leite fresco também. Já bati aqui o chantilly. Está vendo só? Vamos misturar esses dois aqui. Sempre de pouquinho em pouquinho. Vai colocando e vai misturando, tá? Vai dando leveza aqui nessa mousse. Gente, olha só que maravilha. Olha que coisa mais linda. Agora a gente vai colocar na travessa e a gente vai despejar. Veja que ele está bem líquido, tá? Mas depois que ele gelar ele vai ganhar mais consistência. Bom, agora essa camada aqui ela tem que gelar um pouquinho para a gente colocar a outra camada. Então você pode tanto levar para a geladeira, deixar lá até endurecer ou colocar no freezer que é um pouquinho mais rápido, questão de 20 minutos. Ele já fez uma camada ali protetora em cima e a gente já pode fazer a outra camada do recheio, tá bom? É replay, é repeteco? Isso, é repeteco. Olha, é da mesma forma que você vai fazer agora sendo sabor de chocolate. Então aqui dissolva a gelatina do mesmo jeito. A gente hidrata na verdade depois dissolve a gelatina no microondas. Prontinho aqui. Agora vou deixar do lado e vamos partir aqui com o leite condensado. Coloca o leite condensado na vasilha. Agora é hora do chocolate em pó. Mistura para dissolver bem. Dissolveu bem o chocolate, a gente coloca o creme de leite. Veja que a receita é igualzinha, a gente só faz a substituição do leite em pó com o chocolate. Para dar mais sabor e cor aqui a gente vai colocar chocolate derretido. Aí a gente mistura tudo muito bem. Veja que já deu uma cor mais intensa que o de chocolate. Olha que lindo. Chocolate aqui você pode usar qualquer tipo de chocolate, pode ser o leite, muito amargo. E agora colocamos a gelatina já dissolvida. Coloca e mistura. E agora o chantilly que eu já bati também. Agora é só despejar aqui sobre a mousse de leite ninho. Bom, agora a gente leva para a geladeira, deixa por seco de umas duas horas ou até você notar que ele está bem firme em cima. Para vocês que acompanham aqui a Dica da Naka, gostam das receitas e ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho para o YouTube lembrar você. Toda vez que tiver novidades aqui, receitas gostosas e assim você não perde nenhuma delas. Pode fazer todas em casa e aproveitar muito. Então só se inscrever e ativar o sininho. Sobremesa que já gelou e agora a gente vai partir para decoração. Para fazer decoração, olha só que é simples. Você vai fazer tirinhas assim de papel e a gente vai colocar aqui. Ajeitar direitinho aqui para elas ficarem todas iguais. Aí a gente vem com granulado de chocolate ao leite ou meio amargo e a gente vai colocando no lugar onde não tem as fitas. Preenchei tudo com granulado de chocolate. Agora a gente vem fazendo assim, olha, vai com cuidado e tira. Aí está vendo que ficou esse espaço aqui? Agora chocolate branco aqui. Aí é só seguir aqui, olha, o espaço que ficou vazio. Está vendo? Olha, um jeito bem simples de você fazer uma decoração super bonitinha. E aqui está a nossa sobremesa bem lindona para você servir a mesa para sua mãe ou para a família toda, não é Jorge? Linda, dá até dó de cortar isso. E olha, tenho certeza, vou te provar que fica uma delícia. Gente, nem sei porquê, eu gosto tanto desse momento, hein? Meu Deus do céu, mas ficou tão linda, tão linda essa torta. E olha, facinho, né? Feito na travessa, Jorge. Molezinha. Que delícia. Gente, olha, não é uma sobremesa doce enjoativa, ela fica bem suave. Olha, essas duas moussas aqui, ela está tão leve e tão mocinha airada que eu acho que ia derreter na boca, Jorge. Muito bom, né? Hum, maravilhão. Ó, vou deixar até meu pratinho aqui do lado que eu vou comer tudinho depois e eu quero agradecer a sua companhia. Muito obrigada pelo carinho, pelos comentários, eu sempre amo muito te ver por aqui. Então, ó, a gente vai combinar de se ver no próximo vídeo que eu vou trazer mais receitinha gostosa para você fazer em casa e aproveitar muito com a sua família. Beijo super especial no coração e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, Jorge. Tchau. 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 Tchau.